Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é cozinhar e comer, claro. Eu sempre cozinhei desde pequena, mas como eu sou curiosa, decidi aprender com quem realmente sabe, os chefes que colocam a mão na massa todos os dias. Pra isso, o Food Network me colocou pra trabalhar em vários restaurantes aqui de São Paulo e descobri como nós, mulheres, estamos botando pra quebrar na culinária profissional. Dez restaurantes, dez cozinhas diferentes, dez grandes chefes e euzinha aqui, em cada episódio, pronta pra trabalhar e aprender muito. Trabalha, trabalha! Hoje eu vou trabalhar com a chefe Ina de Abreu no Mestiço, um restaurante que mistura comida brasileira, tailandesa, um toque baiano e já tá há 20 anos aqui em São Paulo. Bora? Nascida na Bahia, mas com passagens por Londres, Nova Iorque e Tailândia, a chefe Ina de Abreu escolheu São Paulo pra abrir o Mestiço. O ano, 1997. Vinte anos depois, ela continua aqui. Firme, forte, linda e muito hype, por sinal. Desde então, o Mestiço atrai famílias, moderninhos e artistas pra apreciar o seu cardápio, que mistura comida tailandesa e baiana. Não tem como dar errado. Ó, o pessoal já tá montando o salão, arrumando as mesas. Eu vou entrar na cozinha. Alá, chato. Eu tô, nesse momento agora, eu tô experimentando as coisas, entendeu? Porque eles já começaram a produção mais cedo, né? A produção aqui não para. Você me falou que você chega aqui oito e meia da manhã. Eu já estou aqui desde as sete. Mas você fica até as três e depois você volta até a noite? Eu volto à noite. E aqui a casa já tem 20 anos? 20 anos. 20 anos, você vem todo dia pra cozinha? 20 anos. Você tava me falando que você malha pra aguentar aqui? Malho. Se não malhar, não aguenta. Não aguenta, né? Cozinha é o seguinte, cozinha é pesada. Me diz uma coisa, você já sofreu algum tipo de preconceito na cozinha por ser mulher? Já falou, ah, mulher, amandona, isso. Já trabalhei num restaurante, que eu fui ser su-chefe há muitos anos atrás. E eles falaram assim, mulher chora. Ai, querida, não soube de nada. Aí, sabe o que eu fiz? Quando eu abri a geladeira, uma bagunça. Aí eu me sentei no chão, arrumei a geladeira inteira. Falei, mulher chora, mas sabe arrumar a geladeira. E como foi abrir o teu restaurante? Ah, difícil. Difícil? E tem muita... Eu não sei como eu tive coragem de abrir um restaurante tão grande assim. E quando você abriu o restaurante, você passou por alguma situação? Não, porque eu já tinha muita experiência. Já tinha estado em outros restaurantes. Então, quando eu abri aqui, eu já tinha experiência. Nesse sentido, eu já sabia como é que lidava com isso. O que você está preparando agora? Eu acabei de fazer a cauda de tapioga. A primeira parte já saiu, que foi o pré-pare de tudo. Agora, se eu vou esperar, a hora da marcha... A hora da boteca mesmo. A hora da marcha, eu fico só aqui. Bom, se precisar de ajuda em alguma coisa, me chama, tá? Tá bom. Luana, eles estão preparando o prato aqui. Vai começar a preparar. Os clientes estão chegando aqui e já estão me chamando. O que eu posso fazer para te ajudar aqui? Eu posso fazer a transformação da moqueira. Eu vou tampar, depois eu vou abrir e ela vai estar transformada. Job do dia. Preparar e finalizar as moquecas. Agora tem que virar. Olha! Dando uns passinhos, hein? Mais duas. Um e mais duas. Tampa. Agora vai ser a mão de moqueca. Vai sair três. Vixe temperar. Cinco moqueca. Falta entrar três. Deixa sair duas. Três e mais duas sim. São dois, quatro, seis, sete moqueca. É isso lá? Calma aí. É que tá pegando, né? Foi muito ruim? Não, você foi bem. Eu consegui decorar a receita. Ela foi bem. Ela foi bem. Saldo do dia. Quinze moquecas finalizadas e muita conversa com a chefe. Fim de expediente. Eu tô morta. Não sei como a Ina aguenta ficar. De pé nessa cozinha, com um monte de pedido saindo, um monte de gente trabalhando. Acho que essa foi a experiência mais bruta que eu tive. A experiência no restaurante mexiço foi muito bacana e eu fiquei a maior parte do tempo ajudando a chefe a fazer as moquecas, que era dia de moqueca e estavam pedindo moqueca assim, ó, a rodo. Eu vou ensinar hoje uma receita minha de moqueca, mas obviamente peguei várias dicas da chefe, várias coisinhas ali pra gente acrescentar. Então a gente começa com uma panela, esquenta a panela, coloca azeite de dendê e azeite de oliva. É legal colocar o azeite de oliva pro dendê não ficar tão forte e não roubar tanto o sabor. Quando o azeite estiver quente, coloca a cebola cortada em rodelas, refoga um pouquinho e acrescenta o tomate picadinho. Esse é o toque da chefe. Ela me ensinou a amassar bem o tomate e vai ficar quase como se fosse um molhinho de tomate. Isso vai dissolver. A moqueca vai ficar bem laranjona e bem gostosa. Depois a gente vai colocar pimentão. Pimentão verde, pimentão amarelo e pimentão vermelho. E pimenta de cheiro. Mistura tudo. Quando você ver que o pimentão deu uma amolecida, é hora da gente selar o peixe. Eu tô usando posta de badejo, então você vai tentar colocar o peixe em contato com o fundo da panela pra gente selar. Você deixa um pouquinho de um lado, deixa um pouquinho do outro pra ele dar aquela douradinha. Depois que o peixe já estiver mais branquinho, assim, douradinho, a gente coloca um pouquinho de sal. Mistura. Cuidado pra não desmanchar o peixe. Então depois que coloca o peixe, mistura sempre com bastante cuidado. E coloca o leite de coco. Após o leite de coco, você vai colocar coentro e salsinha. Ah, eu não gosto de coentro. Tudo bem, então coloca só a salsinha. Quando você ver que ela começar a borbulhar, a gente vai colocar o camarão. Por que a gente coloca o camarão por último? Pra ele não ficar muito duro. Mais uns 5, 10 minutinhos e a tomo queca tá pronta. Deu pra perceber que é uma receita muito fácil, muito saborosa e eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer em casa. Pra ver a receita completa com todas as medidas, foodnetwork.com.br. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho